...da saúde, um inquérito sobre o colapso da saúde pública no Amazonas. O estupido, a falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, completou um mês. No dia 14 de janeiro, médicos tiveram que escolher quais pacientes receberiam o gás com base nas chances de sobrevivência. Foi nesse dia que a capital amazonense...